Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai estar vendo um pouco sobre leds RGB eu vou utilizar aqui como exemplo o WS2812 vamos digitar aqui no Google datasheet tem uma das dúvidas dos nossos inscritos só que aqui eu não vou responder a dúvida vou só mostrar como que o led funciona pegar as informações dele né esse é o B porque o B ele só tem quatro pinos fica mais fácil é mais parecido com o do Proteus bom aqui tá ele a gente tem o data in data out o positivo e o negativo beleza são só esses pilos ruim recebe o sinal o outro vai para o próximo led né então vamos dar mais uma olhadinha aqui bom é assim que a gente configura eles né Apesar de que ele já vem em fitas de led não precisa configurar nada né já tá tudo coladinho ali no esquema alguns vem com um capacitor outros não positivo vdd o negativo vss temos o data in ok onde entra os dados e o data out vai no data in do próximo e assim vai repetindo ok beleza como que a gente vai passar dados para ele ele recebe 24 bits que corresponde as suas cores né a identificação é serial no caso aqui os bits vão estar vindo e sendo colocados na frente ou seja é lida ao contrário né primeiro a gente vai mandar um byte 8 bits para controlar as cores aí de 0 até 256 quanto mais você for mais forte fica a cor e os próximos bits próximo 8 bits vão estar controlando a cor vermelha ok mandou mais um bit vai controlar a a última cor ali que é a verde bacaninha dessa forma a gente escolhe todas as cores aí são muitas cores e se eu mandar mais um byte ele vai estar sendo transferido para o próximo led esse aqui já tá cheio então vai ser a mesma sequência os primeiros oito primeiros bits para a cor azul os próximos para a cor vermelha e os próximos 8 bits para a cor verde do próximo led e assim por diante né a gente pode ver que existe nas fitas de led muitos leds sendo controlados ou seja esses dados vão ter que ser enviados em uma altíssima velocidade para poder acender todos ao mesmo tempo são muitos bits aí né e essa transferência de dados não vai ser em milho nem micro vai ser em nanosegundos muito rápido mesmo aqui a gente vai colocar na média de 150 nanosegundos e daí por diante ok bom outro esqueminha aqui é de como enviar o zero e um para o nosso led né para ele saber quando está ligado quando desligado etc pra zero o nível alto vai estar bem curtinho um tempo curto e o nível baixo vai estar bem longo né ele vai diferenciar aí quem é o 1 quem é o zero o número 1 é o contrário o nível alto é mais longo e o nível baixo é mais curto aqui está um mapinha de como a gente transfere os dados né data in data out os outros dois pinos são só pra energia ou seja positivo e negativo porque dentro do led tem um circuito integrado ele precisa de alimentação bacaninha bom vamos pro proteus eu tive que instalar o proteus 8.9 porque o 7 não tem esse led vou salvar o meu projeto vou escolher a pastinha aqui já tem que fazer logo no começo né avançar avançar e tá aí vamos adicionar o nosso arduino coloquei o mesmo arduino do 7 né só importar a biblioteca ele aqui ws2812 vai ser o nosso exemplo ele já tá com positivo e negativo conectado né como a maioria dos componentes sobre o aqui só o data in e o data out então a gente liga o data in de um o data out do próximo beleza e a gente vai transferir os dados como a gente viu lá aqui eu vou escolher o pino 2 porque a gente vai utilizar uma biblioteca para isso para mim poder controlar como tá no data sheet bit por bit eu teria que usar o assemble porque o digital right ele não possui velocidade suficiente para isso é microsegundos aí no máximo né a gente precisa de nanosegundos então vou adicionar a biblioteca aqui já faz isso pra gente só vem aqui só digitar né o pixel vai aparecer ali né a da fruit né o pixel só instalar eu já instalei a minha agora a gente vem aqui inclui a biblioteca lá no final belezinha a da filt new pixel.h vamos criar um objeto como a gente sempre faz né chamar aqui de leds aqui eu tenho que tá inicializando o número de leds mas esse comando aqui né o rgb mas essa outra macro aqui né o que no hertz 800 elezinha depois a gente dá uma pesquisadinha sobre isso aqui nosso setup a gente vai inicializar a nossa biblioteca leds.begin vamos selecionar o brilho né a intensidade de luz do nossos leds vou colocar no máximo ele vai de 0 a 255 é tudo um byte embaixo vamos escolher a cor leds.setpixel color o primeiro parâmetro é qual leds que a gente quer no caso aqui é o zero primeiro aqui é invertido né que é a cor azul vermelho e verde beleza então vou colocar azul em zero não tem azul é de 0 a 255 também é um byte né que a gente viu no datasheet vou colocar aqui vermelho no máximo e o verde em 0 também belezinha aqui embaixo vamos tá exibindo com leds.show vou colocar um delay para manter ele visível um segundo e depois eu vou limpar né a gente apaga o led para poder mandar a próxima informação não é necessário agora mas é bom para a gente já conhecer vamos fazer um teste salvar aqui primeiro né salvar uma pastinha qualquer aqui tem uma vírgula né esquecendo são três parâmetros salvar aqui no nosso arduino simulado vamos testar joia 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 acendeu aí a cor vermelha no primeiro led como a gente pediu vou trocar a cor vou colocar primeiro a cor verde eu falei azul mas é verde verde vermelho e azul vou testar vou testar joia 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 cor verde primeiro led bom antes de eu pôr o azul já vou colocar um um led de cada para a gente está acendendo os próximos leds número 1 é o próximo né vou colocar ele aqui na cor vermelha vou colocar ele aqui na cor vermelha e o primeiro na cor verde testar joia joia vermelho e verde falta o último colocar ele aqui na cor azul está caindo um temporal aqui o número 2 é o terceiro led vamos testar joia joia a gente já tem um controle aí das cores e de qual led que a gente vai acender né belezinha biblioteca bem bacana depois a gente vai passar mais exemplos aqui é só um básico né bom eu vou passar todos os demais aqui para zero que eu vou mostrar uma forma da gente pegar essas cores usando aqui os recursos do computador o pai de por exemplo eu vou escolher uma cor qualquer aqui uma bem chamativa aqui rosa choque aqui a gente pega esses valores 200 200 213 e 0 a gente sabe que aqui é rgb né aqui tá certo 200 217 e 0 vermelho é o do meio 200 o verde é o zero e o azul 217 vamos testar para ver joia 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 pegamos aí a nossa cor rosa né que não é choque não é um rosa bom vamos utilizar de uma outra forma vamos pegar em hexadecimal nosso programinha para biblioteca alegro né para pegar as cores eu vou deixar o link aqui do videozinho do mega bem pessoal quiser dar uma olhada bacana deixei o link para download também vamos escolher a cor do próprio esquete aqui do arduino né esse verde diferente aqui só clicar no programa clicar na cor tá ali ela salva em hexadecimal 17 a 1 e a 5 vamos fazer o seguinte rgb né então vermelho 17 a 1 e aqui a 5 tem que pôr o 0x porque é hexadecimal a gente pode fazer assim também bacana o arduino tem todas essas conversões do esquete do arduino vamos testar para ver se deu certo joia joia tá ali a nossa cor verde do esquete do arduino bacana bom agora a gente vai fazer um programa fazer um semáforo né tem as três cores ali eu vou remover todas essas linhas aqui vou controlar os tempos vou colocar um segundo e meio ele vai exibir a primeira cor segunda cor terceira cor só copiar e colar aqui eu vou começar pela cor verde vai ser o led número 2 green né tudo verde essa aqui vai ser amarela bom deixa eu colocar 2 segundos aqui 2 e meio e aqui vai ser um amarelo eu sei que é verde com vermelho bacana todos no máximo aqui por último a cor vermelha como sempre a gente tem que esperar no semáforo né vou colocar 3 segundos 3 segundos e meio aqui já tá certo a cor vermelha bacaninha vamos testar pra ver joia verde amarelo e vermelho tá aí o nosso semáforo feito com leds e fita né fita de leds aí o pessoal pode fazer que funciona bacana aqui fica estranho né a cor preta ali a gente podia deixar as cores bem fraquinha então a gente vai fazer o seguinte vamos vir aqui no código e vou adicionar todas de uma vez só que a principal vai estar no máximo e as secundárias vão estar bem fraquinhas né vou colocar em 100 para cada uma fazer o mesmo para todas as outras o pessoal já pegou a ideia né essa é uma das formas de estar montando esse circuito tem outras formas aí com laço forco com contador e bacana aqui é só pra gente fazer um teste rápido belezinha pro vermelho também e vamos testar joia joia tá ali ó o verde destacado o amarelo e o vermelho como se fossem lâmpadas apagadas e coloridas e coloridas né o pessoal faz do jeito que está mais legal aqui é só um teste só um exemplo pra gente entender o funcionamento da fita de led WS2812 bacaninha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostar dá um like e até a próxima aí galera continua aí com a gente no canal valeu e aí 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 e aí